Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, fora o calor, que tá uma chuva, mas tá um calor, mas amém. Você é novo no canal, não me conhece, me chama Luciene, convido que se inscreva, não se esqueça de deixar seu joinha e também não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu tô postando, você está recebendo a notificação. Por aqui já é o ciclo 4, que ciclo que você está? Aqui nós já estamos no ciclo 4, fiz um pedido pequeno, só de pedidos que eu vendi por causa de uma promoção que apareceu lá e eu acabei pedindo, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? É aqui muita chuva, mas muito calor, mas amém, né? Graças a Deus por estar chovendo, por estar sentindo calor e tudo de graça, né? Ciclo 4, tem uma promoção maravilhosa, uma promoção assim que está maravilhosa, que eu vou mostrar pra vocês, ó, é a promoção do macadâmia, se você vende macadâmia, tá maravilhoso, tá 2 pelo preço de 1, então sai mais barato do que o refil. Então eu peguei 2, na verdade esses 2 foram pra minha pronta entrega, mas eu divulguei lá nos meus estados e aí eu já vendi os 2, desconsidera a minha unha porque tá horrível, ó, acabei vendendo os 2, quer dizer, vendi esses 2 aqui e vendi mais 2, então eu vendi os 4 e vou estar pedindo mais, tá? Porque eu tô necessitada de hidratante aqui, porém estava esperando um preço bom e esse aqui tava num preço bom, pensando aí no dia das mães, dá pra você desmembrar ele e fazer 2 kitzinhos maravilhosos com um preço incrível, seja na cesta, seja na caixa, na onde você montar ou na cesta ou na caixa ele vai ficar perfeito, tá? E outra promoção que me fez fazer pedido foi o biografia, é, desde o ciclo 3 que eu venho vendendo esse biografia, então eu vendi 1 unidade, 2, eu vendi 3 e vendi 4, tá? Vendi 4, biografia tá num preço incrível, ele custa 180 e nesse ciclo, se eu não me engano, ele tá saindo por 126, se eu não me engano, é isso aí, 126, tá? Aí, gente, meu pedido é super pequeno, aí vendi 2 batom da faça que está aqui, é, vendi, vendi não, aí, tava uma promoção desses dois produtos aqui, que é uma delícia, é o Luna Ousadia, eu peguei eles dois, pra quê, gente? Pensando aí na proposta do dia das mães, eu acho que esse Luna, ele é muito bom, dá pra você colocar numa cesta com a caneca, dá pra você colocar ele na cesta e dois sabonetes, dá pra você colocar ele na caixa com dois sabonetes, ou seja, tem N formas de você estar fazendo kit com esse produto aqui, tá vendendo, tá? Então, eu peguei, porque tava uma promoção lá de live, minha amiga que me avisou, e aí só dava pra pegar dois produtos desses, aí eu peguei esses dois num preço incrível, tá? Muito, muito, muito bom. Aí, vem resgate de ponto, milagre de Deus, veio sacolas, aqui. Aí, resgate de ponto, nossa, eu sabia isso, pera. Aí, veio mais aqui, dessa vez veio pouco, veio macadâmia, né? É de amostra grátis, veio o Lumina, pra quem gosta aí, para cabelos oleosos, que é o que está hoje, o meu, isso que tá uma coisa de louco, meu cabelo, meu Deus do céu, mas tá tudo bem, não tem problema. Aí, veio a revista nova, já do ciclo 6, da Avon, a moda casa e a normal, e veio já mais a... eita misericórdia, já veio a revista do ciclo 6. Esse foi o meu pedido, gente. Nossa, já veio a revista do ciclo 6. O que vocês acham de eu estar fazendo live aqui, falando sobre a revista? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem. Misericórdia, gente, hoje aqui é dia 13, hoje é dia 14, no dia 22 vai ser o evento nosso aqui. Ai, que coisa mais fofa, gente. Veio alguns kits, veio o Luna Coragem, veio o Mo, bastante aqui repetido, né, gente? O Luna, os kits que vocês já sabem. De diferente que veio aqui, da revista anterior, foi só esse aqui, ó, que é o Luna Intenso, ó. Que não tem na outra, é... que mais? Deixa eu ver aqui, rapidinho. É uns kits muito repetitivos da Natura, né? Esse aqui veio... a caixa veio bonita, que é o Presente Natura Essencial Feminino Mimiatura, ó. Ó, ó, a caixa tá bem bonita, é... Veio Mamãe Bebê, o trio, legal, de 169 por 109. É... veio o de Bisnaga também, veio o Luna, muito kit repetitivo. É tipo assim, não é criticando, mas é... Esse ano, igual, esse aqui veio legal, esse aqui já, ai, eu compraria. Ó, tá vendo, ó? Esse aqui, eu acho que tá bem legal, ó, as miniaturas, os três, os três, biografia, tá bem legal, tá diferente. Porque os kits muito, né, muito repetitivo, muito que a gente já sabe o que que é. Não enche o olho pra gente pra dizer, ai, que legal, vou comprar. Né, eu acho que tem que ser uma coisa diferente. Igual esse aqui, apesar que é o kit do... Na verdade, não é o kit, né, gente? É uma caixa que você pode colocar o kit dentro. Aqui eles colocaram o essencial floral. A caixa tá muito bonita da Natura, mas eu acho que tinha que ter vindo o kit. A caixa da Natura tá linda, presente. Mas eu acho que faltou aquela... Aquela pegada de dizer assim, nossa, que legal, eu vou comprar. Sabe, eu acho que tá faltando isso na Natura. Aquele kit que vem pra nos surpreender. Aquele kit que vem que diz assim, nossa, vou dar um jeito, mas eu vou estocar, sabe assim? E não tem vindo, ó. Um kit que, graças a Deus, eu já... Ó, tem uma cliente aqui que tá esperando, ó. Que é o Elia Laços. É o Elia Plena, quer dizer. Ó, ele, eu tenho uma cliente que tá esperando, que ela é apaixonada por esse perfume. E aí ela falou, independente de kit eu vou querer. Então, assim, é isso. Eu queria algo mais, sabe? Mas, enfim, né? Eu não tô criticando, gente. É só uma crítica construtiva, sabe? Assim, queria algo diferente, sabe? Um kit diferente, um kit que chamasse atenção. Não sei. Mas tá, tá bom. Tá, tá bom. Vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. E, ou seja, é isso. Então, já que não tem o kit diferente, que nós esperamos aí, meu cabelo está lindo, a raiz está daquele jeito, a gente tem que criar os nossos próprios kits. Então, por isso que eu vou criar as minhas próprias estratégias pro Dia das Mães. Por isso que eu vou criar kits maravilhosos. Vou criar kits bonitos. Vou criar kits que chame a atenção do meu cliente. Vou criar kit que enche os olhos dele de querer comprar. Porque é isso, gente. Nós também temos que nos reinventar, né? A gente fica querendo com as marcas, a Elabore Kit. Mas nós também temos capacidade, com os produtos que a marca coloca num preço bom, nós criar também os nossos próprios kits, né? Como eu criei esse daí, você que assistiu o vídeo da Boticário, você deve ter visto aí. Olha que coisa linda. Não tá finalizado, porque aqui eu coloco o dureque pra ficar bem retinho. Mas isso aqui, ó, é um diferencial. Tá vendo, ó? Isso é um diferencial. Se as marcas, elas não põem kit que a gente tá à procura pra encher o olho do cliente, você tem que parar e dizer, não, eu vou fazer esse kit que enche os olhos do cliente. Por quê? Porque você, gente, você conhece o teu cliente mais do que ninguém. Qual que é a criança de 10 anos, por exemplo, que não vai amar ganhar esse marca-texto? Essa colônia aqui é uma delicinha. E essa sombra? Nossa, Lu, você mistura Boticário com Jequiti. Eu misturo aqui tudo, meus clientes não têm problema com nenhuma marca. Aqui, por exemplo, eu misturei Chopee, misturei Avô e misturei Eudora. E ficou essa belosura. Então, é assim, nós precisamos ser criativos. Quer ver, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou tirar esse daqui e vou mostrar uma proposta pra vocês de um kit que fica bem legal na caixa, ó. Numa caixa grande, eu, gente, eu tô apaixonada trabalhar com caixa grande, tá? Eu acho que é uma proposta bem legal. Então, imagine que você coloque esse Luna aqui. É que eu tô sem sabonete aqui na mesa nesse exato momento. Mas vamos te dizer um exemplo aqui. Que você coloca esse sabonete, essa colônia que eu peguei num preço incrível. E você também pegou aí. Porque se você não tá no ciclo 3, ela vai vir na promoção no ciclo 3. Se você não viu a live, você vai pegar ela no ciclo 3 de qualquer jeito. Então, ela vai tá num preço bom de qualquer jeito. Imagine que você coloca essa, gente, aqui eu coloco um durex, ó. Então, fica assim. Imagine que você, nessa caixa grande, você coloca esse Luna e dois sabonetes aqui rosa do lado. Ou você coloca esse Luna e você coloca uma caneca do lado nessa caixa grande. Olha a proposta, gente. Que lindo que fica. Aí você quer uma proposta mais barata pro Dia das Mães. Não tem problema. Você vai lá e coloca um hidratante nessa caixa grande. Que fica lindo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Essa outra proposta. Vamos te dizer que você vai colocar o Macadamia. Que tá dois pelo preço de um. E você vai pegar uma caixa de sabonete, gente. E você vai fazer o quê? Você vai montar kit com ele, ó. Você vai colocar ele nessa caixa. E um sabonete aqui. Você pode pegar, gente. Nessa promoção, pode vender esse kit no valor do hidratante. A R$68,00. Entendeu? Se for no cartão de crédito, que aí já tá incluso a taxa. Agora, se for à vista, você faz aí até R$60,00. Tá ótimo? Sendo que o hidratante é R$69,90. Então, assim. É nós que temos que reinventar e nos criar os nossos kits todos os dias, tá? Então, olha que ideia maravilhosa, tá? Você também pode criar um kit masculino. Você pode pegar uma colônia biografia que tá num preço incrível. Uma barrinha de sabonete. Ai, Lu, não tenho sabonete biografia. Não tem problema. Pelo menos aqui, os meus clientes não têm problema com sabonete. Você pode colocar todo dia. Não tem problema nenhum, gente. Olha, você pode colocar o sabonete que você tiver. Olha na caixa a valorização desse biografia. Coloca uma fita azul nele e vai ficar lindo. Então, assim. É nós que também temos que nos reinventar e nos criar os nossos kits todos os dias. Tá vendo, ó? Então, é isso. A gente fica cobrando com as marcas. Ah, queria o kit. Queria um kit que fosse diferente. Queria você, gente. A marca já dá o produto com uma comissão maravilhosa. Então, eu acho que tá na hora também da gente sair da nossa zona de conforto. E começar a montar os nossos kits maravilhosos, né? Então, é isso. O dia das mães tá longe, mas ao mesmo tempo que tá longe, tá perto. Porque se de repente você não tiver o que você precisa pra trabalhar no dia das mães, eu confesso pra você que tá perto pra você. Porque você não tem tudo que você precisa. Então, tá longe pra aquela pessoa que já tem tudo. Por exemplo, eu não tenho tudo. Então, pra mim tá perto. Porque eu preciso correr atrás das coisas pra me poder tá montando meus kits, tá? Então, vamos lá. Vamos nos reinventar. Vamos criar, vamos fazer o nosso melhor. Porque a gente vai vender muito, tá? E é isso, gente. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, as nossas vendas, tá bom? Ah, hoje eu quero deixar o canal da Jamile aqui, tá bom? Vai no canal da Jamile. Fala que você foi indicada pela Luca. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Faz tempo que eu não... Que eu não vejo ela também, né? Eu vejo mais no Instagram. Mas ela tá sempre postando vídeo. Tem dicas maravilhosas, tá? Que Deus possa abençoar cada dia a mais a nossa vida, as nossas vendas. Porque aqui tá chuva. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Tá chovendo muito. Mas tá muito calor. Tá? Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar cada dia a mais. Obrigado. Que Deus possa abençoar cada dia a mais. O que Deus possa abençoar cada dia a mais. O que Deus possa abençoar cada dia a mais. Obrigado.